Bom dia. Bom dia. E? Tranquilo? Sim. Então, pessoal, peraí. Oi. Tudo bem? E? Tudo. E aí, a aula de hoje tranquila, né? Matéria passa, né? Não viu a matéria. Não viu a matéria ainda? Caramba. Professor, o ódio tá travando. Tá travando? Mas é o meu. Tá tudo picotando. Sério? Oi, oi, professor. Todo mundo pra mim picotando. Todo mundo. Espera aí, professor. O único que tá picotando é o do Lucas Alves. É, o meu também. Só você que tá picotando, Lucas. Espera aí, professor. Lucas, eu vou entrar no computador aqui, porque eu não gosto de fazer no celular. Maravilha, né? É, seu bar fica a telinha pequena, né? Eu não gosto de fazer no celular, mas sou obrigada porque o computador não funciona. Ah, não. Porque o computador tá picotando. É o seu áudio que tá picotando, Lucas. Lucas, é o seu áudio que tá picotando, Lucas. Sai e entra de novo pra ver. Professor? 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 Oi? Mesmo no celular, eu consegui botar uma tela de fone. Sério? Quer dizer, só que eu só vou poder trocar depois que a reunião acabar. Francisco, conseguiu no computador? Isso aí. Francisco, eu expulsei o seu celular, porque senão ia dar interferência, tá? Tranquilo? Bom. Vamos lá, pessoal. Então, a gente vai fazer juntos a página 33. 33? É, eu acho que é... Deixa eu ver aqui. É isso aí, 33. Podia fazer antes? Podia. Deveria. Na verdade, a gente vai... Eu falei fazer junto, mas na verdade é corrigir junto. Bom. Vamos lá. Olha só. Qual página? Então, a gente falou... Fala. Qual página? Página 33. Tá bom. Ó, página 33. Vamos lá. Enquanto o pessoal tá pegando, a gente vai comentando aqui. Bom, o que nós vimos na aula de hoje, na videoaula que tá disponível pra vocês, é a questão de fração de um número inteiro. Como que eu faço a fração de um número inteiro? Eu pego esse número inteiro, eu divido pelo denominador e depois multiplico o resultado pelo numerador, tá? E é isso que a gente vai fazer nessa questão número 1. Nós vamos pegar o número inteiro, vamos dividir pelo denominador e o resultado vamos multiplicar pelo numerador. Assim, a gente consegue descobrir quanto que vale aquele valor. Beleza? No lugar. Oi. Fala. Oi. Oi. Bom, todo mundo pegou a página 33? Sim. Então, vamos lá. Sim. Então, vai ficar o seguinte. Um terço de 33. Então, vamos pegar 33 dividido por 3, que dá 11. Beleza? Aí, eu tenho que pegar esse resultado que eu encontrei e multiplicar por 1. Bom, 11 vezes 1 dá 11. Então, eu não preciso multiplicar por 1. Já cheguei o resultado. Então, quanto que vale um terço de 33? 11. 11. Difícil? Não. 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 Olha só. Ah, uma coisa. Fala. O 33 tem que dividir entre o denominador? Isso. E o resultado é multiplicar por o numerador? Isso aí. Perfeito. Olha só. Então, aqui, ó. AB, 63. Eu vou dividir pelo 7. 9. 9. Aí, agora eu vou pegar o 9 e vou fazer vezes 5. Que dá? 45. 45. Muito bem. Então, 2 sétimos de 63. Quanto que vale? 45. 45. 45. Facinho, né? Sim. 45. Isso aí. O Lucas está com o delay. Sim. A voz dele vem depois. Fala, Lucas. Lucas. Será que ele caiu? Acho que sim. Vamos lá. Então, vamos seguir aqui. Ó. 3 quintos de 30. Vou pegar 30. Vou dividir por 5. 6. Vou pegar o 6 e vou multiplicar por 3. Que vai dar? 18. 18. Muito bom. Ele não caiu, não. Ele está aí. E aí, Lucas? 30. Opa, peraí. Opa, peraí. Opa, peraí. Bom, aqui. 90. Dividido por 3. Qual é a ideia? Eu acho que está travando. Meu alto. Está travando muito, Lucas. E esse aqui? 30. 30 vezes 8. Dá quanto? 240. 240. Tá? Quem tiver dúvida de fazer essa conta, é só fazer o seguinte. 3 vezes 8 dá 24. Acrescenta o zero no final. 240. Então, a gente faz de cabeça de forma mais rápida. Agora, a letra E é diferente. Por quê? Eu não tenho o total. Eu já tenho 3 décimos de algum número da 27. Então, como eu já tenho a minha parte, eu quero saber o total, vou ter que fazer a operação inversa. Então, eu não estava dividindo pelo denominador e multiplicando pelo numerador. Agora, eu vou fazer o contrário. Agora, eu vou dividir pelo numerador e vou multiplicar pelo denominador. Tranquilo? Então, vai ficar assim, ó. 90. 7 dividido por 3. 9. 9. E eu tenho 9 vezes 10. Dá quanto? 90. 90. Então, o total aqui é 90. Então, 3 décimos de 90 é 9 e 17. Caraca, Lucas, eu vou te mutar, porque está dando muita interferência. Pode ser algum problema no fio dele, no microfone, alguma coisa assim. Tranquilo aqui. Letra E? Sim. Show. Eu quero ver a internet dele, porque ele está falando muito atrasado. Pode ser também. Aqui, alguém tem dúvida? Não. Não? Não. Alguém está copiando ainda? Professor, tem que escrever o que está ainda. Oi? Tem que escrever o que está no computador? Sim, fazendo a correção. Se você já fez, você vê se você fez certo. Se você não fez, você copia. Não, tem que ficar. Sim. Sim. Posso? Próxima ou não? Pode. Posso? Tá. Pode. Vamos lá. Bom, letra F. Então, de novo, eu tenho 2 terços de algum número que deu 18. Então, eu vou ter que fazer o contrário. Vou ter que dividir pelo numerador e multiplicar pelo denominador. Então, vai ficar assim, ó. 18 dividido por 2, vai dar? 9. 9. 9. 9 vezes 3, dá quanto? 27. 27. Muito bem. Aqui, mesma coisa. 35 dividido por 5, vai dar quanto? 7. 7 vezes 6. 42. 42. Tranquilo? Então, 5 seixos de 42 é igual a 35. Então, assim que a gente faz. Beleza? O áudio que você pulou, é? Não. O áudio tá normal agora? Agora tá. Eu entrei e saí. Ah, isso aí. Aqui. A letra E tá aqui embaixo, Samira. Samira? Oi? Tá aqui embaixo a letra E. É porque eu perdi. Ah, tá. Dá 90. Olha só, pessoal. Aproveitar que a Samira tá copiando a letra E. Vou avisar umas coisas pra vocês. Primeiro, as aulas da semana inteira já estão na pasta, tá? Então, as aulas de hoje, né? Claro. A de quarta-feira e de quinta-feira já estão na pasta. Então, quem quiser adiantar a aula, pode adiantar. Outra coisa que tá também na plataforma, que tá na pasta de vocês, é o bloco. Tá? O bloco. O bloco já veio? Já está na pasta. O de matemática já está. Do segundo remestre? Do segundo remestre. Tá? A data seria a partir de amanhã. Então, na verdade, a maioria das disciplinas devem botar amanhã. Tá? Mas, como o meu já estava pronto, me autorizaram a já colocar hoje. Então... Mas já pode fazer hoje? Já pode fazer hoje. Vocês vão ter até dia 3. Até semana que vem, pra fazer o bloco de matemática. Depois do dia 3 do 6, vocês não podem fazer mais. A gente vai bloquear. Tá? Ué, mas é só de matemática que vai ser pra amanhã? Não. E dia 4, vai não, que tem um parâmetro forte mesmo. Todos eram... É quadraclável. Todos são até dia 3. Todos os blocos, vocês têm até dia 3 pra responder, tá? O de matemática já está disponível. Então, quem já quiser fazer, pode fazer. Só de matemática? Eu não sei das outras disciplinas. Eu sei que o meu eu já coloquei, tá? Mas a data... Mas segundo o Spines, o bloco? Não, é online, igual a prova. Se eu não me engano... Nossa, tem 6 questões só. 6 ou 7. Tá que nem a prova, então. Igual a prova. Ah, então eu tô molhado. Não, tá tranquilo. E aí, o que acontece? Vocês... A data do bloco é amanhã. Eu fui autorizado a colocar hoje, porque o meu já estava pronto. Então, vocês ganharam um dia a mais pra fazer o de matemática, tá? Então, vocês já podem ir lá. Quem quiser, já pode fazer. Beleza? Beleza. Tá? Então, a gente já tem lá o bloco de matemática. E por ter bloco essa semana, nós não temos questionário online, tá? Então, vão ser só os exercícios. Só os blocos? Não. Só os exercícios de sala. Eu não tenho questionário online essa semana. Por quê? Porque vocês já vão fazer o bloco. Mas o bloco é um questionário online. Mas vai continuar tendo de novo? O bloco é um questionário online. Por isso que eu não vou botar outros questionários online. Tá? Pra não tumultuar muito. Mas vai continuar tendo de interessa na plataforma? Oi? Vai continuar tendo tarefa na plataforma? Tarefa sim. Igual a gente tá fazendo agora. Exercício do livro. Por? Tá. Vai continuar tendo o vídeo chamado? Sim. Sim. Normal. Quando vocês faziam bloco na escola, vocês também não tinham aula normal durante a semana? A gente só não mandava dever de casa. É isso. Então, não vai ter dever? Vai ter dever. Vai ter questionário online. Vai ter questionário online. Porque o questionário online seria o dever de casa. Tá? Mas eu prefiro questionário online do que no livro. Ok? Tudo bem. É, né? Questionário online também. Vamos lá. Então, vamos lá. Número 2. Vamos fazer o número 2? Sim. Bom, se uma hora tem 60 minutos, quantos minutos tem em 1 terço de hora? Então, eu vou ter que fazer 60 dividido por 3, não é isso? 60 dividido por 3, que é igual a 20. 20 vezes 1 dá 20. Então, vai dar 20 mesmo. Minutos. 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 Pronto. Tem que escrever minutos? Pode botar min. Tá? Pra você saber. Eu botei min. Isso aí. Perfeito. Min. Min. Ó. 3 quartos de hora. Então, eu vou ter aqui, ó. 60, que é a hora, não é? São 60 minutos. Dividido por 4, que dá quanto? 1. Eu botei... 15, 15. Aí, eu pego 15 vezes 3. Quanto que é 15 vezes 3? 15 com 15, 30. 45. 45. 45. Oi, tio, você dá pra casa de poder? Tá, tá bom. Aqui, pra mim, tá normal. Tá muito normal. Aí, foi. Foi? Bom, então dá 45. Minutos. Pessoal que fala espanhol... Professor, quantas matérias a gente tem? Ué? Quantas matérias a gente tem? Eu acho que são 9. Não sei direito, não. 9 ou 10. Alguma coisa assim. É. Não sei direito. Então, peraí. Português, matemática. Acho que é 6. Redação. São 9. Opanhol, inglês. Educação física. Geografia. Arte. História. Educação física. Educação física. São 9. Aí, assim. Eu sou 9. Bom, aqui. 1 terço de hora, 3 quartos de horas e 5 sextos. Quem fala... Na aula de espanhol, vocês devem ter visto isso. E o pessoal que fala espanhol deve saber disso. Que em espanhol, parece que eles falam 1 quarto de hora, 2 quartos de horas, 3 quartos de hora. Eles têm o costume de falar assim a hora. Eu não lembro direitinho da aula de espanhol, mas eu acho que é assim, não é? Que falam. Alejandro. Sei lá. É assim, Alejandro? Você quer que fale? Em espanhol, fala 1 quarto de hora, não fala? 10 horas e 14 minutos. Ah, tá. Então, vamos lá. Então, o seguinte. Opa. Não, ele falou. Como que fala? Ah, tá. É porque o áudio dele tá baixo. Vamos lá. Então, olha só. 5 sextos, ok? Então, eu vou pegar 60, vou dividir por 6, vai dar 10. E eu vou pegar o 10 e vou multiplicar por 5. Pessoal, tem gente... Eu acho que... Natan, eu acho que você tá batendo o microfone toda hora. Dá 50. É minha irmã na escada. Ah, tá. Então, deu 50 minutos. E aqui, 3 meios de hora, eu vou ter... Olha só. Presta atenção, que aqui eu tenho uma fração imprópria. Então, o meu numerador é maior que o denominador. Então, a conta vai dar mais de 60. Porque vai dar mais de um inteiro. Então, eu vou ter assim, ó. É 60 dividido por 2. É igual a 30. 30. 3 vezes 3 dá 90. Isso aí. 90. Muito bem, Francisco. 90. Esqueci do minuto. 90 minutos. Tranquilo? Dúvidas? Peraí, professor. Tá, tô esperando. Tô esperando. Professor, tem que botar na multiplicação. Eu não botei o x. Bota a bolinha. O vezes. Tá? Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que dois pontinhos, certo? E que vezes é a mesma coisa que bolinha. Tá? Então, eu posso botar tanto divisão assim ou posso botar assim. E multiplicação, eu posso botar o x ou posso botar a bolinha. Tá, vocês? Professor. Fala. Qual é a resposta da A mesmo? Dá. É 20 minutos. Isso. Ah, valeu. Tá, 20 minutos. Meu coração. Onde? Onde? Onde é que o cachorro veio aqui e lombeu a minha mão? Ele viu um mau susto. Ô, professor. Oi, fala, João Vitor. Na D, eu coloquei uma hora e meia. Tá, pode ser. 90 minutos é uma hora e meia. Tranquilo. Não tem problema não, tá? Eu fiquei com dúvida na 3. Eu não entendi muito mais o que eu quero fazer na 3. Na 3? É, a gente vai fazer a questão número 3 também, tá? Nós vamos fazer a 3. E se der tempo, a gente vai fazer a 5 também. A 4 eu não vou fazer, porque a 4 é muito fácil. Ah, tá, então... Posso passar para a próxima página? É verdade, é muito fácil. Mas eu não entendi. Então, eu vou passar o gabarito, né? Vou passar para a próxima, tá? Página 14. É, página 34. Professor, você vai botar o gabarito? Como assim? Gabarito. Correção. Correção? De qual? 10. 10, que a gente está fazendo. Sempre voto. A gente está fazendo agora... A gente está corrigindo agora junto. Mas depois eu vou botar todas as questões lá corrigidas na pasta. Aí, semana passada, já estão lá na pasta. Se alguém entrar lá, vai ver lá escrito lá. Correção. Quando clicar, vai abrir uma pasta com todos os exercícios corrigidos, tá? Então, está tudo lá. Bom, número 3. Página agora 34, tá? Essa pasta que você mandou com o bloco é na plataforma? Na plataforma. Vocês vão entrar lá na plataforma. Vocês vão clicar na pasta de segundo bimestre e vai estar lá. É bloco do segundo bimestre, turma 600. Aí, vocês clicam lá e vocês vão clicar no link e vai entrar já o bloco. Tá bom. Tá? Bom, número 3. Quantos quadradinhos são necessários para se obter 3 quintos da figura a seguir? Então, eu quero pintar 3 quintos dessa figura toda. Primeiro. Eu acho que é só... 3 quintos quadrados. Fala, Lucas. Lucas? Era pra ver aqui, igual aqui. Tá bugado. É. Bom, então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que descobrir quantos quadradinhos tem aqui. 27. Não, essa aí é a resposta. Calma aí, que a gente não chegou na resposta, não. Quantos quadradinhos que eu tenho? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui eu tenho cinco. Cinco vezes nove. Cinco vezes nove. Então, quem sabe? Sim, é 45. Tainá falou e João também, né? Francisco. Mas, eu contei. Ah, o Francisco também falou. Então, vamos lá. Então, dá 45. Então, eu tenho 45 quadradinhos. Então, eu tenho que saber quanto que é 3 quintos de 45. Como que eu faço isso? Do jeito que a gente estava fazendo até agora. Então, eu vou ter 45 dividido por 5, que dá 9. Eu pego o 9 e multiplico por 3. 9 vezes 3 dá 27. Então, quantos quadradinhos que eu tenho que pintar? 27. Ah, tem que pintar? Tem que pintar. Bom, eu pinto aqui rapidinho. Meu computador rapidinho pinta. Ah, eu também faço. Ah, 20, 25, 26, 27. Então, aqui eu tenho 27 quadradinhos. Vou pintar de verde. Só porque você pintou de verde. Tá. É de novo. Beleza? Dúvida nessa? Não. Não? Não. A número 4 eu não vou fazer, porque a número 4 é muito fácil. Tá? Sim. Por exemplo, a letra A. 5 dias da semana em uma semana. É 5 dias em uma semana. Então, é 5 o quê? 7. 7. Muito fácil, né? Então, aqui, eu vou deixar 4 para vocês fazerem sozinhos. Ah, já fiz. Beleza. Eu já fiz também. Quem não está copiando, já pode adiantar e fazer a número 4. Em 3 minutos vocês fazem a número 4. Até menos. Já fiz a 4. Show. Muito bom. Em 1 minuto. É bem fácil. Posso passar para 5? Pode. Pode. Não, espera um pouco. Espera um pouco. Tá, espera aí. Calma aí. Estou tomando. Estou esperando. Está a tempo. Posso? Pode. Vamos lá. Bom. O tempo está acabando. A número 5 começa na página 5 e continua na página... Na página... Não. Começa na página 34 e continua na página 35. Então, o que a gente vai fazer? Como na página 34 a gente não tem espaço, a gente vai anotar as informações. Deixa eu achar uma caneta. Mas tem um espaço na 35 para fazer. Então, tem um espaço na 35 para fazer. Deixa eu achar uma caneta aqui que eu vou anotar as informações da página 34 e a gente vai para a página 35 para fazer ela. Tá? Que é um espaço melhor. É, mas a gente... Você não consegue ler as duas, né? Não, porque para eu abrir a página 35, eu tenho que fechar 34. Ah, tá. Então, vamos lá. Vamos pegar as informações aqui. A professora de educação física de uma escola fez a pesquisa para saber o esporte preferido de seus alunos. Sendo que cada um deveria escolher apenas um esporte. Tá? Cada um escolheu um. Os resultados apontam que o total de 36 alunos, 36 alunos, um terço prefere vôlei e um quarto prefere basquete. Deixa eu anotar essas informações aqui. Deixa eu anotar essas informações aqui. São 36 alunos, um terço vôlei e um quarto basquete. Bom... Professor... Fala. Eu pergunto... É até que página mesmo? É até a página 35. Ah, tá. Tá? Eu só queria até 34. Não, é até 35. Olha só. Então, ele quer saber quantos alunos preferem futebol. Vou passar para a página 35 para a gente resolver essa questão. Tá. Pronto. Página 35. Aqui. Bom, aqui a gente tem até o desenho da professora, né? Então, a professora está ali pegando, fazendo a pesquisa com os alunos. Bom... Sim. Então, eu tenho 36. Aí eu tenho 36 alunos, não. Alunos. Não. Mas tem gente aqui, ó. Que não dá para ver, ó. Eles estão em fila. É. Olha só. Tem um, dois, três, quatro, cinco, 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 seis, seis... Tem só oito aí. Tem um monte de sombra atrás. Ah, mas tem aqui uma fila, ó. É, mas tem três sombras aí atrás. Ah, é porque está um atrás do outro. Mas vocês também querem complicar tudo, hein? É. Olha só. Aí eu tenho 36 alunos no total. Que gostam de vôlei. Um terço. É um terço. Então, é um terço de quanto? Trinta-seis. De trinta-seis. Como que a gente vai fazer isso? Vai ficar trinta-seis dividido por três. Que dá quanto? Doze. Doze vezes um dá doze. Então, não preciso fazer. Então, aqui achei vôlei. Basquete. Basquete é um quarto. Então, é um quarto de quanto? De trinta-seis. Trinta-seis. Então, vai ficar trinta-seis dividido por quatro. Quanto que dá? Ah, é quatro. Quatro vezes quanto que dá trinta-seis? É, quatro vezes seis. Nove. Seis vezes seis dá trinta-seis. Bom, então eu sei que nove jogam basquete, gostam de basquete e doze gostam de vôlei. Se eram trinta-seis alunos, para saber do futebol, é só fazer o seguinte. Trinta-seis menos doze mais nove. Ok? Bom, trinta-seis menos. Quanto que dá doze mais nove? Vinte e um. Vinte e um? Então é trinta-seis menos vinte e um. Trinta-seis menos vinte e um dá quanto? Tô falando só cinco. Quê? Quinze. Quinze. Bom, era uma pergunta, não era? Então eu tenho que responder a pergunta. Então a resposta vai ficar igual. É, vai ser... Quinze preferem... Futebol. Tranquilo? Sim. Professor? Oi? Eu fiquei com uma dúvida na... Na seis, eu fiquei com dúvida na B. Na B não, na C. Na seis? Na seis. Tem alguém copiando aqui? Eu não, mas eu tinha feito aqui. Tá, peraí. Tem gente copiando, a gente já... Na seis é o seguinte. Eu acho que é da borracha, não é? Cê é da... Da borracha? Prova. É. Ui. Pode tirar. Pode tirar? Então vamos lá. Pode, pode. Ó. Defermine a medida. Uma borracha... Uma borracha tem 4 centímetros de comprimento. Essa medida é 1 quarto do comprimento do estojo. Qual o comprimento do estojo? Então... Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou fazer... Oi, fala. O número 5 que eu não vou fazer? A gente fez o 5. Acabou de fazer. Ah. Ah, então... Agora é 6. Eu não vou fazer a 6, eu só vou explicar como que é. Olha só. A borracha tem 4 centímetros de comprimento. Essa medida é 1 quarto do comprimento do estojo. 1 quarto do estojo. Eu sei quanto que mede o estojo. Pode ser a... 1? É 4. Eu não sei quanto mede o estojo. Mas eu sei que 1 quarto desse estojo é igual a 4. Então é assim que a gente estrutura a conta, tá? Se vocês voltarem lá na número 1, vocês vão ver como que a gente faz isso aqui. Tá? Eu não vou fazer, não. E a B vai ser a mesma coisa. Então pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho porque... Você multiplica o 4 por 1 e divide o 4 por 1? Não, o contrário. Contrário. Você multiplica o 1 e divide o 4? Não, o contrário. Multiplica o 34 por 1? Não, você vai pegar o 4, vai dividir por 1 e multiplicar o resultado por 4. Tá? É, na B vai ser a mesma coisa. Olha só. Então, então... É, mas aí vai dar ele mesmo. Não. Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. Posso fechar aqui? Só pra gente conversar um pouquinho? Porque a nossa aula já foi. Sim. Olha só. Então, o que vocês têm pra fazer? O que vocês têm pra fazer? Mas eu fico com dúvida na cena, mas tudo bem. Então, vamos lá. Pensa um pouquinho que o jeito de fazer é o mesmo das outras. Vocês têm que fazer agora. Nós já fizemos juntos e corrigimos. A 1, a 2 e a 3. A 3 e a 5. Então, vocês vão ter que fazer a número 4. Ok? A número 4 e a número 6. Já fiz. Tá? Vocês só têm essas duas questões pra fazer. E além dessas duas questões pra fazer, vocês também vão fazer o bloco. Tá? Vocês têm até semana que vem pra fazer o bloco. Mas quanto mais rápido fizer, melhor. Beleza? Então, é isso que a gente tem pra hoje. Quarta-feira, a gente tem outro encontro. E na quarta-feira, a gente vai começar a falar de adição e subtração de frações. Tá? Então, a gente vai começar a trabalhar as operações com frações. Alguém tem mais alguma dúvida? Não. Não. Não? Bom, então até quarta-feira. Fala. Até. Então, você multiplicou o 4 por 1, né? E o resultado... Não, não. Não, não. Contrário. Eu peguei o 4, divido por 1 e o resultado eu multiplico por 4. Tá. Tá, Gaia? Ok. Bom, pessoal. Tchauzinho. Até quarta-feira. Tchau. 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 Tchau.